Como contou para dar uma notícia de última hora. Vamos viajar ainda hoje para a praia. O tio Zé Paulo emprestou a casa por uma semana. Olha que legal. Sairemos daqui a duas horas. Portanto, façam as malas. Falou o pai, o Roberto. Foi com Deus que nos acolhe. Isabela resolveu a sua mala sem a ajuda de ninguém.